O que eu vou explicar hoje é essa daqui, que ela é pintada num tecido branco. Ai, que gobe mostrando todo o seu talento na pintura? Você não conhecia, né? Eu não conhecia esse lado de gobe. Que legal. Quem quiser pode usar o tecido liso ou estampado, mas aqui é a pintura. A minha ideia foi assim, eu recebo muito telefonema. E tem lugares que elas não encontram os tecidos. E tem muita gente que ainda pinta e tá assim, meio desfasado, porque o aplique tá muito em alta. Então eu resolvi unir a pintura, pra quem sabe, gosta ou quer aprender, junto com o aplique. Só que esse aplique é feito nesse tecido branco. Tá. Tá, então é um tecidinho 100% de algodão branco. De preferência que tenha esses caracóizinhos ou qualquer desenho. Um arabesco, né? Um arabesco em qualquer coisinha. Ele pode ser branco, pode ser nude, que é aquele branquinho encardido que eu falo. Um beijinho, né? Ele não chega... O branquinho encardido. É, porque o beijo é beijo, e o nude eu falo que é o branquinho encardido. É o branquinho encardido. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar esse desenho e transferir com o lápis pro pano. Tá. Todinho. Então já trouxe ele aqui. Como eu vou trabalhar com a pintura, eu tenho que ter uma tábua com cola permanente. Tá. Então eu vou iniciar pela luz, tá? Vamos só tirar o monte? Isso, pode tirar. Só pra você pintar a imagem. Isso. Tá. Então aqui, ó. Eu vou pegar a broxinha. Que eu gosto dela. Por aqui. Vou vir com o marfim. E movimento assim, circular, tá? Eu não vou me preocupar muito se eu vou entrar na portinha ou não, porque o tom é mais escuro. Então eu vou circulando. E ao mesmo tempo que eu vou circulando, eu vou dando uma varridinha, porque eu quero que apareça o meu desenho do tecido. Então, ó, circulei. Por isso que não precisa ficar assim, preocupada. Ah, não vou saber pintar, não. Se eu não sabe pintar, é uma pintura praticamente meio apixapada. Dá pra fazer tranquilo, né? E dá pra fazer o aplique. Dá pra fazer as duas ideias. Tem muita habilidade com os pincéis, mas consegue fazer numa boa. Aqui eu venho com o verde pistache. Ó, tá vendo como aparece o desenho do pano? Ó, você vem aqui, passa e vai circulando, ó. E aí, pra ficar mais bonito, esse tecido tem que ter essa estampa, na verdade, esses riscos. Não é arabesco. Tem uns que tem florzinhas, tá? Porque eu acho que ele fica mais bonitinho. Porque o pessoal fala, ah, mas eu não tenho tecido de bolinha. Ah, agora acabou o problema. Pega a tinta. Se não quiser fazer com sombreado, só preenche espaço, que a gente chama de pintura chapada. Aí faz o aplique, faz o bordado por cima e ninguém fala que é um aplique com a pintura. Tô saindo fora aqui? Tô, porque eu vou fazer o mesmo processo que eu uso com termocolante. Sempre deixa uma bordinha ali, né? Isso, ó. Então, ó, não tem importância que sujou, não tem problema nenhum. Sempre movimento circular. E o que eu testei, que eu achei que ficou melhor, foi realmente essa broxinha, tá? Eu deixei tudo, o número certinho. E depois a gente coloca o passo a passo no site. Algumas dicas. Ó, eu sempre viro e boto a tinta só numa parte do pincel. Tá vendo? Ó, não tem nada aqui. Parece mágica, né? Tinta aqui, ó. Tinta ali do outro lado. Ó. Aí ela vem aqui, sombreando. Volta de novo. Pra dar o sombreadinho na maçã. Só em volta. Ela só vai queimar, ela vai só sombrear por volta da maçã. Eu fiz, tô fazendo essa verde, mas ela pode fazer em vermelho. Porque tem a maçãzinha bem vermelhinha também. Que eu trouxe também, ela pintada em vermelho. Que eu trouxe a sugestão do aplique tradicional e do aplique pintado. Tem uma bolsa também que eu trouxe. Que ela também tá com aplicação no jeans, feita com esse mesmo processo. Achou a maçã, hein? Agora eu achei. Ficou bonita a maçã vermelha também. É, porque ela pode usar uma semaninha lá, tá vendo? Eu pintei todinha ela. E fiz os apliques de flor. Agora aqui, ó. Siena natural. Já troquei de pincel. Já tô com o pincel já cortadinho, tá? Você já compra ele cortado. Eu ponho bastante tinta. E venho sempre com movimento circular. Tinta sempre na... Quando eu quero fazer a beiradinha, a tinta tem que estar sempre na parte de cima do pincel. No mesmo dia você já faz o trabalho da customização? Você já passa ali o termocolante? Ou você espera... Não, vou esperar secar. Deixar secar bem bonitinho. E no dia seguinte é melhor. E mesmo assim eu passo com papel manteiga por cima. Eu não passo direto o ferro na tinta. Ah, entendi. Você põe papel manteiga sobre essa pintura? Isso, isso. Porque assim, às vezes ao calor do ferro pode até puxar um pouquinho a tinta. Já fiz esse teste, aconteceu isso de direto. Tá. Então é melhor fazer assim do que ficar perdendo o material. Então aqui é o marrom. Tô dando uma sombradinha na portinha da maçã. O movimento é bem livre. Você tá vendo que não tem assim muita... Uma regra, né? Uma regra. Porque o que vai dar o efeito vai ser o acabamento que ela vai fazer. Que ela vai colocar o matinho. Ela vai fazer o pontinho encaseado. Ela vai recortar isso aqui no termocolante. A portinha pode ser uma meia-lua. Agora o sépia. Vou dar mais uma escurecidinha em cima do marrom. Se ela for querer a maçã vermelha, ela pode fazer o mesmo tom, lógico, substituindo o vermelho, o verde pelo vermelho e o vinho, tá? Pra sombra. A sombradinha da portinha, dá uma puxadinha. Tá? E aí, continua ou mostra como ela vai ficar? Vamos passar essa? Tá, porque a gente vai pintar inteirinho. Aí vai secar, né? Aí ela tá prontinha aqui. Então o que eu fiz aqui? Peguei o papel termocolante. Fiz o mesmo processo. Eu só vou demonstrar, porque já tá pronta. Se eu tivesse... Como não dá pra pintar molhada... Então aqui, ó. Vou virar a parte do avesso, que é a parte crespa, com essa daqui do termocolante. Então vai ser avesso com avesso. O tecido vai estar do lado do avesso. Cadê? Aqui, ó. Tá? Ele tá pintado aqui. Tá? No direito. Certo. A gente pintou aqui. Isso. Essa parte aqui é o avesso. Tá? Então eu vou vir aqui. Que eu falo avesso com avesso. Avesso com avesso do papel termocolante. Vou passar. Aí ela vai falar assim, ah, mas vai queimar. Vai mesmo. Vai queimar essa cola aqui. O que eu faço? Eu recorto. Eu dou uma recortada aqui em volta. Ah, e aí passa só naquele recorte. Isso. Se você quiser mostrar como tá na tabuinha, ele fica mais ou menos. Você põe o papel manteiga pra proteger? Sobre? Sobre ele, na hora que eu vou passar. Aqui já tá colado. Mas você vai dizer que aqui é o avesso do tecido, aqui é o avesso do termocolante. Isso. E a gente coloquei. Isso. Aqui, antes de passar o ferro, sobre essa pintura, a gente vai colocar o papel vegetal. Até trouxe aqui, ó. Tem ali. Ah, entendi. Coloca o papel vegetal. Coloca aqui. E aí passa o ferro. Passa. Passa o ferro. Olha o teu ferro aqui. Cuidado aí. Tá aqui. Pronto. Vou passar, bonitinho. Ok. Tá? Passei. Tira o papel vegetal. Tiro. Ele vai tá colado aqui. Tá vendo como ele cola? Por isso, dá licença, que eu deixo desse jeito aqui, ó. Você diminui ali. Eu diminuo o tecido. Recorto o máximo que eu posso, deixando uns dois centímetros no máximo. E recorto também o termocolante no tamanho do meu pano, pra que ela não perca o termocolante, tá? Perfeito. Aí eu recorto rente o desenho e vai ficar prontinho a frutinha. Aproveitando que a nossa fruta está pronta, Gobi, chama mais um intervalo rápido e daqui a pouco a gente volta com mais dicas, passo a passo de customização com pintura, mais um talento de Maria Helena Gobi. Daqui a pouco a gente volta com dicas de artesanato e o sorteio dos prêmios dessa tarde. Até já. Tchau.